Aqui é uma fortaleza voadora Deve ser um bairdeiro de alta atitude, deve ser um B-17 Uma nave de longo alcance, quatro motores Miss Angela Metrilhadoras embaixo, em cima, se não me engano lá em cima também tem metrilhadoras Aqui ó A doca das bombas, espaço incrível Olha o tamanho do trem de pouso O outro motor, o motor aqui embaixo dele, se não me engano é motor radial É isso E aquelas marcações deve ser o número de missões realizadas Esse avião de combate de verdade que atuou Ele toma o andar todo Veja a parte de trás dele Olha a outra metrilhadora lá em cima Olha que ela na rádio Incrível Que máquina incrível Outra metrilhadora na lateral Espetacular Outra metrilhadora embaixo, não tinha visto Eu vou dar a volta, não sei se posso passar por baixo Olha só Outra metrilhadora E margem Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.